E aí galera, beleza? Estamos saindo agora da Holanda e estamos indo para a Bélgica, Espanha, Portugal, Alemanha e alguns países do Leste Europeu também. Então se você é um inscrito nosso e mora na Europa, você pode, vou deixar um link aqui embaixo, para você entrar em contato com a gente, que quem sabe a gente consegue sair com vocês, dar uma volta, trocar uma ideia, porque a gente está combinando com os inscritos de se encontrar também, vai ser uma coisa bacana, a gente pode até gravar algumas coisas juntos, vai ser legal. Vai ser massa. Então é o seguinte, se você mora na Europa, manda mensagem para a gente, para a gente trocar uma ideia. É isso aí, estamos indo viajar, abraço e continua acompanhando os nossos vlogs. Abraço, tchau!